Eu quero ver alguns nascidos, é por isso que eu construí esse pão Os spoilers que os sites pegam, principalmente a Pokébit, vem de lá Ele tá ali com algumas formas, ele deu um spoiler de alguns GX que estão vindo por aí Como o Tauros Primeiramente, quando apareceu o Lapras GX, eu falei Cara, o que tem a ver esse Lapras aparecendo por aí? E agora eles revelam o Tauros GX O que, né, depois que sai o jogo, né Porque antes da gente ter conhecido o jogo e tudo mais, saem esses spoilers Eu não imaginava que eles seriam, tipo, isso já é um pouco de spoiler, né Na verdade, do jogo aqui, pensando, falando pra vocês Mas como a gente tem algumas montarias dentro do jogo Isso foi revelado nos trailers, na verdade Não é spoiler nenhum, tô pensando aqui A gente tem Lapras, temos Tauros Temos o fucking Charizard, de novo O Charizard GX vem por aí Com certeza, cara, eles não vão perder a oportunidade de fazer isso Temos Stoutland, né, aquele cachorrinho do bigode O Stoutland GX também, provavelmente teremos por aí Temos o Sharpedo, outras montarias Temos uma Champ GX também, muito provável que virá também no card game E, cara, eu acho que eu tô esquecendo uma das montarias Porque são sete Que paciência Bom, eu acho que todas elas vão vir por aí Por esses spoilers, a gente teve ali a imagenzinha do Tauros A gente tem a Pokédex, a Pokédex já saiu E a gente tem uma supporter do Team School A Team School vem por aí Tem Flare Grand, ainda joga Team Rocket Handwork, não jogou tanto Teremos aí o Team School junto aí Podendo usar três cartas supporters de equipes do mal aí Ao mesmo tempo, montar um deck totalmente do mal Uma das cartas desse cara que estavam ali pra ser reveladas Era a Rotten Pokédex Mas a Rotten Pokédex, a gente já sabe o efeito dela sim É um item E ele vai, cara, você vai contar a quantidade de prêmios que faltam pra você Você vai embaralhar eles no seu deck E vai comprar a mesma quantidade de cartas E colocar de volta nos seus prêmios Quer dizer, você vai randomizar os seus prêmios Você vai trocar o que que tá ali nos seus prêmios Pelo restante do seu deck Isso mais pro final do jogo Talvez seja um pouco útil Na hora que você já tenha feito um cálculo ali Cara, não tem como eu ganhar Porque tal coisa tá nos prêmios Eu não consigo comprar mais prêmios Porque eu preciso daquela tal coisa que esteja nos prêmios E aí, puff, Rotten Pokédex Algumas pessoas, cara Assim, Greedy Dice Eu acho que... A Rotten Pokédex não tá vindo pra ajudar o Greedy Dice O Dadinho Verde Que, tipo, se você comprá-lo Na hora que você tá comprando um prêmio Fizer um knockout, joga cara ou coroa Se der cara, você compra um prêmio a mais Eu acho que não é pra isso Não tem muito sentido, sabe? Mas eu acho que a Rotten Pokédex e alguns decks Talvez caia como uma luva, assim Posso até ajudar um pouco Bom, já estamos falando do lançamento de Sun and Moon Que vai sair no Japão por agora A gente tem ela aqui no Brasil Zão nosso Em fevereiro pela Copag E cara, já temos o anúncio ali da próxima coleção Tá? Um set especial E na capa desse set tem o Tapococo Tapococo, você devia ter vindo na Sun and Moon 1, cara Porque ele é elétrico, entendeu? E tem muito bicho voando no formato Precisando de umas cartas elétricas Um pouco mais redondinhas, assim Competitivas pra ajudar isso Acabar com esses Pokémons Pra dar um pouco mais de balanceado, eu acho, sabe? Porque quem tem fraqueza elétrico Tá rindo no formato E quem tem fraqueza dos outros tipos Anda um pouco mais complicado A capa do booster ainda é uma capa demo, assim Não é oficial Mas tem o Dark Kray Os Tapos E o Lycan Rock A versão de Lua Cheia O que, assim, claramente na minha cabeça Nessa primeira a gente teve Aquela versão do Sun De Lycan Rock E depois a gente vai ter a versão GX também Da versão Moon do Lycan Rock Outro booster anunciado lá pro Japão É um booster de Best Offs da XY Bom Não sei se isso vai sair aqui como um meio set e tudo mais Eu acho que se for sair como um meio set Provavelmente não vai dar tempo da Copac produzir isso Se sair isso pro ocidente Vai ser mais um set Que só vai ter em inglês, provavelmente Ou talvez seja um set que só fique no Japão Como aconteceu com as também melhores de XY Que eles fizeram Onde eles deram reprint de Chime X E tudo mais E todos os Busters ali Aquele Golden Pack Eram todas as cartas reverse Dessa vez parece que é um pouco mais light A capa desse booster vai o Greninja E Velton E Mega Raikwaza Acho que eles entendem um pouco do formato Mas o Mega Raikwaza é muito overrated lá no Japão, né? Com certeza A outra que eu gostei muito é O Ash que vocês não gostaram A maioria das pessoas não gostam Não posso também responder por vocês Eu achei o máximo o Ash de Sun and Moon do anime Temos o Ash do Sun and Moon Junto com a equipe Rocket do anime Que vai capturar ali, né? O Minikill e tudo mais Aí na capa desse deck duplo Tem o Pikachu Tem o Minikill Tem a equipe Rocket O Ash Tudo com esse traço novo E foi anunciado que serão dois decks de 30 cartas Eu já vi esse produto em algum lugar, hein? Kit treinador, cara Muito provável que teremos esse kit treinador aí do Ash contra a equipe Rocket Muito massa a temática, tá? Já é melhor do que a última temática Que tinha sido melhor do que todas as outras O Suicune contra o Pikachu Libre, né? Pikachu mascarada aqui pra nós Esse do Ash contra a equipe Rocket já é bem mais legal Espero bem mais aí disso Agora, esse Bestop da XY Eu acho que não impacta a gente em nada, entendeu? Provavelmente vai ser mais uma coisa que vai ficar presa ali no Japão Já a Sun and Moon 2 já ganhou a sua primeira capa de booster aí A capa dos boosters é o Like and Rock na sua versão Moon E o Tapo Coco Então assim, o Starter Deck já foi anunciado que será Tapo Coco de Yax E o outro Starter Deck do outro lado A gente ainda não sabe Mas eu acho que na Sun and Moon 2 a gente já vai ter todos os Tapos aí Que são os lendários aí, os Guardiões de cada ilha E essas cartas eu acho que vão ser um pouco mais leves Porque elas são básicas e tudo mais Mas elas vão ter a sua versão GX E essas sim vão dar um impacto massa pro formato Já tô muito ansioso por Sun and Moon 2 Só por conta da confirmação que os Tapos estão vindo por aí E cara, esse Like and Rock aí, Moon, velho Ele é muito massa, sabe? Apesar de eu ter gostado da versão dele do Sun Eu acho que essa versão do Moon aí A versão GX dele vai ser muito legal Já começaram a ser produzidos Sleeves dele Deck Box, né? Com os dois juntos Mostrando, eles querem trabalhar muito essa troca de forma desse Pokémon aí Que quase não teve troca de formas em Sun and Moon Então, eles têm mais é que fazer isso mesmo No Japão não é costume deles venderem Blister Pack Igual a gente tá acostumado aqui Triple Pack com carta promo Já pra Sun and Moon, eles anunciaram três produtos Viram com a carta do Togedemaro Então eu não aprendi o nome, cara Desse Pikachu, dessa geração Que é aquele bichinho gordo com os espetos Outro Blister vai vir com a carta do Pikachu promo E o outro vai vir com o Yungus As cartas não... Vamos ler, mas elas não têm tanta relevância assim Porque são pokémons muito simples O Togedemaro é do tipo elétrico Com 70 de vida Uma energia incolor Dá o Defensa Curve Joga uma moeda Se der cara, previne todo o dano Ok, no próximo turno Depois por uma elétrica Ele dá o Discharge Dá 30 de dano vezes Descarta todas as energias elétricas ligadas a esse pokémon E causa 30 de dano O número de cartas que você descartou Ah, que que é isso, Sun? O Togedemaro é o melhor atacante Ever E dá só um prêmio Você faz ele com o Magnezone Descarta tudo e dá 30 O Pikachu X não faz isso dando 50 O Togedemaro é básico aí, lindão Não dá dois prêmios e, cara Talvez, quem sabe, né? Não pense tanto assim não, né? Fraqueza lutador Resistência metálico Costum de recuo O Pikachuzão também elétrico 70 de vida Uma energia elétrica da Altander Ravis Dá cara, paralisa Depois por uma energia elétrica e duas incolores Electriball pra 50 de dano E temos o Jungus com 70 de vida Uma energia pra 10 de dano Duas energias incolores pra 20 de dano Pô, Jungus Como eu falei pra vocês que tem um cachorrão lá, né? Com a franjinha Eu acho que vai ter a versão DX dele Mas saiu a versão dele regular, tá? Já do card game Ele tem 150 de vida Estágio 2 Três energias incolores Ferocious Blow Dá 50 de dano Durante o próximo turno do seu oponente Qualquer dano De ataques do seu oponente Nesse Pokémon Será reduzido por 50 Depois de aplicar a fraqueza e resistência Bate 50 Está resistindo 50 No próximo turno Depois Quatro energias incolores Hard Punch Pra 120 de dano Vamos ficar aguardando O Stoutland DX, né? E só pra cara Só porque eu achei muito linda A imagem desse blister Teremos o Triple Blister Pack Do Giratina Ele vem com a moeda Do Grondon Dourado Essa moeda é inédita pra mim Eu não sei outro produto Que vem com ela Se você souber Por favor Coloca nos comentários Mas a imagem desse blister Ele tem umas referências ali Do Giratina Ficou um produto bonito Pra caramba E é um produto que vem Com Rolling Skies Alô Joga mais Shining X Aí pro formato Que tá faltando, cara Não vai aumentar Muita coisa assim Mas, né? Querendo lá A carta mais cara do formato É a carta que mais dificulta É qualquer jogador novo A começar por aí Tomara que ela se popularize Cada vez mais Pokémon, você podia fazer Alguma coisa aí Pra ajudar todas as pessoas Que querem começar a jogar Mas mesmo assim O formato está lindo Tá ótimo Tá bem dinâmico Os torneios estão sendo Vencidos no braço Não tem muita gente Ganhando por sorte Hoje em dia Então eu acho que O card game tá lindo, cara Só se eu pudesse mexer Uma coisa Eu só mexeria Uma coisa Que é O Shining X Dava um jeito de popularizar ele A mecânica do jogo Eu acho que tá impecável Bom, galera Esse foi o nosso Trops TSG Espero que você tenha gostado De todas as novidades Muito obrigado por assistir até aqui Se você é novato no canal Não esquece de se inscrever Que tem muito vídeo Sobre gameplays de Pokémon CG E sobre Pokémon no geral Tá bom? Muito obrigado Brofistos Brothers Até a próxima Fiquem com Deus Valeu demais Tchau 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 Tchau